Bora galera, mais um aqui, mais um, mais uma equaçãozinha aqui, mais uma equaçãozinha para a gente poder fechar a teoria, para a gente fechar a teoria bonito, fechar redondo, redondo. Cadê? Aqui ó, x ao quadrado menos 4x mais 13, desculpe, igual a zero. Então vamos lá, vamos identificar aqui, já está todo mundo do lado esquerdo mesmo, vamos identificar quem é o A, quem é o B e quem é o C. O A é esse cara que acompanha o x ao quadrado, não tem número nenhum ali, tio? Tem sim, é o número 1, pô, né? Ali é o número 1, né? A igual a 1, né? Quem é o B? O B é o número que acompanha o x, o número que acompanha o x é menos 4. Quem é o C? O C é o termo independente, né? É o 13. Então A igual a 1, B igual a menos 4, C igual a 13. E próximo passo é calcular o discriminante, delta. B2 menos 4, C. Então delta é B2 menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes A, vezes C que é 13. Então delta é menos 4 ao quadrado, é? É? Menos 4 vezes menos 4, menos 4 vezes menos 4, dá mais 16. Beleza, então vamos lá, 16 positivo, menos 4 vezes 1, vezes 13, dá 52 mesmo? 52, né? 52. Então delta vai dar menos 36, né? Mais 16 com menos 52, você subtrai e bota o sinal do maior em módulo. No caso o maior em módulo é o 52, né? Menos 36. E aí babou, babou, babou. Deu ruim, gente. Deu ruim porque esse delta aqui ele está dentro de uma raiz, galera. Então conforme nós já vimos aqui no nosso curso, não existe raiz quadrada de número negativo, não existe raiz par, raiz par, né? Não existe raiz quadrada de número negativo. Show de bola. Então lindinhos, não tem como, não tem como continuar. Eu já paro por aqui mesmo, eu paro por aqui. Aliás, paro aqui, né? Paro aqui. Toda vez que o delta der negativo, eu já paro. Não tem solução. Não tem solução, obviamente, dentro dos números reais, tá legal? Aqueles números que nós estamos trabalhando, são os números reais, nós vimos lá, é, os naturais, inteiros, racionais, irracionais, 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 corracionais, formos reais. É nesse nível que nós estamos trabalhando. Bacana? Então nesse nível não existem, não existem raiz quadrada de números, raízes quadradas de números negativos. Aliás, não é só raiz quadrada, qualquer raiz par, né? Raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, certo? Nada disso existe, tá? Beleza? Então aqui parei, parei, tá legal? Se eu fosse botar o conjunto verdade, lembra daquele conjunto verdade? Eu ia botar o conjunto verdade vazio, vazio, né? Certo? O conjunto vazio não tem nenhum número real, certo? Que satisfaça essa equação, não adianta você tentar substituir o x aqui, ó, tá por alguma coisa, você não vai achar um número real que colocando ali essa conta de zero. Beleza, lindo? Então acabou, né? Acabou, dei dois exemplos aí que dando dois números, dei um exemplo com delta igual a zero, né? Que deu uma raiz. Então observe o seguinte, gente, a quantidade de raízes tá muito ligada, tá muito ligada ao delta, ao delta, né? Toda vez que o delta dê um número positivo, positivo, gente, positivo, dá pra tirar a raiz quadrada? Dá, dá, mesmo que não seja exata, tá, gente? Pelo amor de Deus, não tô dizendo que a raiz é exata não, tá? Mas toda vez que o delta for positivo, consigo tirar a raiz quadrada de um número positivo, beleza? Teoricamente existe, tá legal? Existe lá um número de, por exemplo, raiz de 5, existe? Existe raiz de 5, gente. Legal? Eu não sei, pô, eu não sou capaz de falar, porque é um número irracional, é um número que tem uma representação infinita, mas ele existe dentro dos meus reais. Ele é um número irracional, mas ele existe, ok? Bacana. Então toda vez que o delta for positivo, eu vou ter lá aquela raiz. E isso vai gerar duas raízes, duas raízes diferentes, porque uma vai ser mais raiz de E, vai ser menos B, mais raiz de delta sobre 2, e outra vai ser menos B, menos raiz de delta sobre 2. Não é isso, lindos? Show de bola, galera, show de bola. Então bacana. Então... Então vamos lá, primeiro caso, ó, vamos lá. Vou botar aqui, primeiro caso. Delta maior, delta positivo, né? Delta mais aqui, delta maior que zero, delta positivo. Toda vez que o discriminante for positivo, gente, o que vai acontecer com a raiz? A raiz possuirá o quê? Haverá, haverá duas raízes reais e diferentes, né? Além de existir duas, elas serão diferentes. Certo? Então, toda vez que o delta for positivo, eu vou ter duas raízes reais e diferentes. É só você consultar o primeiro exemplo, o primeiro e o segundo exemplos, os dois primeiros exemplos que nós demos aqui. Legal? Você vai ver lá que deu duas raízes diferentes, os números são diferentes. Bacana? Beleza. Aí no terceiro exemplo, terceiro exemplo que eu dei para vocês, eu dei o delta igual a zero. E a gente até comentou, né? Porra, delta igual a zero, fazer mais zero e menos zero vai ser a mesma coisa, mais zero, menos zero. Então eu vou ter o quê? Uma raiz só. Ou, se eu quiser ser muito pedante, né? Se eu quiser ser muito chato, né? Muito matemático, dizer assim, não, são duas raízes reais e iguais. Também pode ser. Legal, não ficou errado, não. Então vamos lá, lindos. Segundo caso. Delta igual a zero, gente. Delta igual a zero, né? Ih, rapaz, vocês estão me vendo aqui, ó. Ih, estão me vendo, eu não estou, né? Segundo caso, delta igual a zero, né? O que que eu vou escrever aqui para delta igual a zero? Ó, posso dizer o seguinte, ó. Haverá uma raiz real. Ou eu posso dizer também, né? Ou Haverá duas raízes reais e iguais. Beleza aí? Lindo? Certo? Tá? Ok? Eu posso falar isso de, né, de duas maneiras, ó. Tem uma raiz só e pode dizer, ó, não, tem duas raízes, mas elas são iguais. Tá legal? Repare que eu sempre real só falava real, tá, gente? Nós estamos falando dentro dos números reais, tá? Legal, porque existem outros conjuntos maiores do que os conjuntos reais, aí, tá? Não estou entrando nesse mérito aqui. Beleza, gente, tá? Quando a gente fala aqui, a gente está falando de número real. E esse último, esse último exemplo que a gente acabou de resolver aqui, gente, aqui, ó. Esse caso aqui, ó. Toda vez que o delta for negativo, o que vai acontecer, galera? Eu não vou ter raízes reais. Não, inclusive, simplesmente eu não vou ter. Então, no terceiro caso... O delta é negativo, né? Então, nesse caso, o que acontece? Não haverá... Raízes reais. Show de bola! Não haverá raízes reais. Bacana, gente, tá? Delta negativo, delta menor que zero, não haverá raízes reais. Então, tá aí, gente, tá? A teoria é essa. Então, reparou porque eu tinha que falar em delta? Eu não podia simplesmente ignorar. Ah, não vou falar em delta, não. O atab é 2 menos 4c dentro da raiz, tal. Não. Eu tinha que comentar, gente, porque o delta, né, ele gera essa discussão. Ó, eu tenho duas raízes reais. É, eu tenho... É, duas raízes reais é diferente. Eu tenho duas raízes reais iguais. Eu não tenho raízes. Tá legal? Bacana? Beleza, gente, tá? Então, beleza, galera. Então, pra gente, pode não ter raiz, pode ter uma, pode ter duas. Liviamente dentro dos números reais. Beleza? Dentro dos números reais, tá? Ponto. Bacana, lindos? Beleza, galera. Bom, então, gente, lembrando que, lembrando que, eu falei que quando delta for igual a zero... Não, 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 não. Quando delta for positivo, nós vamos ter duas raízes reais, né? Mesmo quando essa raiz, gente, mesmo quando eu tirar a raiz quadrada de delta, mesmo que essa raiz quadrada de delta não seja exata. Beleza? Ela não tem que ser exata, né? Então, deixa eu dar um exemplo aqui. Deixa eu dar um exemplo. Vamos pegar aqui uma equação. 2x ao quadrado mais 6x mais 3 igual a zero. 2x ao quadrado mais 6x mais 3 igual a zero. Bacana, galera. Então, vamos lá. Então, vamos resolver isso aqui. Vamos achar o A, o B e o C. O A é 2, o B é 6 e o C é 3. O delta é B2 menos 4C, né? Então, delta vai ser B2, vai ser 6 ao quadrado, menos 4 vezes 2 vezes 3. Estou fazendo mais rápido. Percebeu que estou fazendo mais rápido, né? Aqui o 4, aqui o A, aqui o C, né? Beleza, galera, né? O B é 6, né? Então, vai ficar assim, 36 menos 24. O delta é 12. Repare que 12 não tem uma raiz quadrada exata de... Exata, porque eu estava falando, é o número inteiro, né? É o número inteiro. Então, vamos lembrar aqui como é que a gente tira a raiz quadrada de 12? Vamos lembrar aqui, ó. Ih, rapaz, eu estou aqui no final aqui, ó. Caramba! Caramba! E agora, o que eu faço? Tenho que voltar, né? Em vez de andar para frente, eu tenho que andar para trás, né? Olha aqui, gente, vamos lá. Raiz de 12, raiz de 12, ó. 12, vamos lembrar, vamos lembrar. Você dá uma fatoradinha básica, por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. E aí você sabe que o carinha que tem um casal, o 2 tem um casalzinho aqui, não é? Não fala um casalzinho? Então, o cara que tem casal, ele sai um deles, ó. Então, desse casal de 2 aqui, ó, saiu 2. O cara que não tem casal, né, está sozinho lá, fica dentro da raiz. Então, é 2 raiz de 3, ó. Tá legal? Nós já tínhamos falado sobre isso, né? 2 raiz de 3. Então, lindinho hoje, raiz de delta vai ser raiz de 12. Raiz de 12 é 2 raiz de 3. Beleza, galera? Tá? Então, raiz de delta deu um número que não é um número inteiro. não é um número inteiro, não é um número racional, é um número irracional. Mas tá valendo, galera, tá valendo, tá? Então, vamos lá, lindinho hoje. Ih, rapaz, de novo, cara. Eu vou no automático, vou para a direita, né? Parece que eu estou querendo acabar a aula, né? Obrigado, técnico conguiceiros. X é igual a menos B, mais ou menos, raiz de delta sobre 2A. Quem é o B? Quem é o B? Quem é o B? Quem é o B? B é 6. Então, vai ficar menos 6, mais ou menos. O raiz de delta deu 2 raiz de 3, dividido por 2A. 2 vezes 1. É 1? É 1 aqui? Ih, 2 vezes 2, cara. Nada a ver, hein? Dei mole, hein? Então, vai ficar assim. Menos 6, mais ou menos. 2 raiz de 3, dividido por 4. 2 vezes 2, 4. Beleza, meus lindos? Tá? Bacana. O que eu posso fazer aqui, gente? Não tem muito aí o que fazer, não, né? Primeiro, não dá para somar esse cara com esse. Eu não posso somar 6 com... Ah, faz menos 6 com mais 2 já, meu filho. Pelo amor de Deus, né? Já passamos dessa fase já, né? O 2 está multiplicando o raiz de 3. Eu não posso mesmo pegar o menos 6 e subtrair do 2. E o raiz de 3 está multiplicando 2. É a mesma coisa que você chegar para mim e falar assim... Aqui, ó, menos 6 mais 2X. Aqui não é 2, aqui é 2X. Aí você fazer a menos 6 com 2 dá menos 4, ó. Pelo amor de Deus. Claro que você não pode fazer isso de jeito nenhum. Aqui é a mesma coisa, só que em vez de X é raiz de 3. É a mesma lógica, né? Mesma lógica. Bacana. Então, lindos, o que eu vou fazer aqui? Bom, eu posso fazer aqui. Não tem muita coisa para fazer, não, gente. Aqui tem 6, aqui tem 2. Eu posso botar o 2 em evidência. Posso botar o 2 em evidência. Então, ficaria assim, ó. Menos 3, né? 6 por 2 dá 3, né? Mais ou menos raiz de 3. O 2 lá divide por 2 dá 1. Dividido por 4. Então, vamos lá. Pou, pou! Aqui vai dar 2, ficou menos 3. Mais ou menos raiz de 3 sobre 2. E acabou. Aí não tem mais nada para fazer. Mas não tem mais nada mesmo. Então, vamos lá. Primeira raiz, primeira raiz. Primeira raiz. menos 3, mais raiz de 3 sobre 2. Segunda raiz. Menos 3, menos raiz de 3 sobre 2. Sim ou não, Linho 2? Sim ou não? Sim? Sim. Então, essa aí. São duas raizas, tá? Resposta feia, tal. Mas enfim. Mas eu não prometi para vocês respostas bonitas em matemática. Eu prometi para vocês resolver um problema. Resolver um problema é esse, tá? Em termos práticos, né? Eu até concordo contigo, né? Pô, daqui a pouco para falar. Tu vai fazer um concurso de... Você estava tentando concurso público. Dificilmente vai aparecer uma resposta dessa, né? Você quer uma resposta bonita, né? Por causa disso. Porque geralmente nós estamos falando de problemas práticos, né? E aí nos problemas práticos, o cara fala, porra, menos 3, mais raiz de 3, né? Isso pode acontecer em concursos militares. Concursos militares, né? Acontece. Tranquilo, né? Eu acredito que a grande maioria que esteja aqui esteja tentando concursos públicos. Beleza, né? Concurso mesmo de civis, né? E aí dificilmente vai aparecer uma resposta dessa, porque a gente quer resolver um problema prático, né? Olha lá, porra, quantos litros, não sei o que, a torneira, né? Porra, está vazando água, não sei o que. Quantos litros saem por hora, não sei o que. Aí quando... Ah, menos 3, mais raiz de 3 sobre 2. Caralho, que porra é essa, cara? Não, estranho, né? Uma resposta estranha mesmo. Então, normalmente a gente espera números, né? Pela frações, números inteiros, enfim. Mas de qualquer maneira eu quero dizer que está resolvido aí, né? Pode ser que apareça aí para vocês. Bacana, lindos, tá? Show de bola? Beleza, galera, beleza, beleza, beleza. Então, tudo é possível, né? Beleza, bom. Para a gente... Falar um pouquinho mais de teoria, né? Vamos fazer o seguinte, galera, ó. Eu tenho aqui uma equação de segundo grau. E essa equação de segundo grau, você sabe, pode ter duas raízes. Eu vou chamar as raízes. Uma vai ser x' e a outra vai ser x'', tá bom? Certo? E é o que eu tenho chamado elas, assim, não tenho, né? Uma eu chamo de x' e a outra chama de x1, x2, enfim. Isso não importa, tá? São duas raízes aí. Pois é. Então, galera, queria dar uma relação entre essas raízes, tá? Importante. As relações de soma e produto. Eu posso calcular a soma das raízes mesmo sem conhecer as raízes. Mesmo sem saber que elas são, sabia? É, possível, possível. Né? Aqui, ó. A soma das raízes. Seria a soma dela na x' mais x'', a soma das duas raízes. Mesmo que você não saiba quem elas sejam, tá? Vamos lá. Você não calculou. A soma das raízes é dada por menos b dividido por a. Isso é uma relação que tem que ser memorizada, gente, tá? Menos b dividido por a. Tá legal? Então, mesmo sem conhecer as raízes, eu conheço a soma delas. Legal? E aqui, ó. E o produto delas, o produto, uma vez a outra. O produto é multiplicação, né? O produto delas, mesmo que eu não conheça, é dado por menos c sobre a. Bacana? Então, o produto das duas raízes é menos c sobre a. Tá legal? É, faz sentido, gente. A soma, por exemplo, né? A soma é mais fácil da gente pensar, né? Porque, pensa aqui comigo, ó. O que seria a soma das duas raízes? A soma delas. Vamos lá. A primeira raiz seria, sei lá, menos b mais raiz de delta sobre 2a. A segunda raiz seria menos b, menos raiz de delta sobre 2a. Como eu estou somando as duas raízes, né? Estou somando. O denominador é o mesmo, eu posso deixar todo mundo debaixo do mesmo denominador. 2a e somar em cima, né? Menos b mais raiz de delta, menos b menos raiz de delta. Então, ó, aqui, ó. Mais raiz de delta e menos raiz de delta eu posso cortar, ó. Pou, pou! Menos b com menos b vai dar menos 2b. Né? Menos b com menos b dá menos 2b. Sobre 2a. Cortei 2 com 2. Pou, pou! Menos b sobre a. Tá aqui, ó. Viu? Então, a soma das raízes é menos b sobre a. Tá legal? Eu não vou fazer algo análogo para a multiplicação, porque a multiplicação vai dar um pouquinho mais de trabalho. Tem que usar produto notável, né? É aquele produto notável x mais y vezes x menos y. Quadrado primeiro menos quadrado é do segundo. Não é nada absurdo, não. Tá legal? Mas foge do objetivo, né? A gente foge do objetivo do nosso curso aqui. Entendeu? A soma aqui era, né, bobinha, que era papum. Eu fiz aqui para você dar uma olhada. Tá? Então, lindo hoje. Então, é assim que se calcula a soma, sem conhecer as raízes, né? Mesmo sem conhecer as raízes, eu sei que a soma é menos b sobre a e o produto é c sobre a. Bacana, lindos, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Eu tenho uma equação desse tipo aqui, 2x ao quadrado menos 7x mais 4 igual a zero. Tá legal? Tá? Legal, gente. Olha só. Mesmo sem conhecer as raízes, eu não tô afim de usar delta, tá legal? Mesmo sem conhecer as raízes, reparem que eu consigo calcular a soma das raízes e o produto. A soma delas vai ser menos b sobre a. Então, vai ficar menos da fórmula, né? Menos b, o b é menos 7, sobre a, que é 2. Menos com menos dá mais. Então, vai ficar 7 sobre 2. Ou, né, se a banca quiser, 3,5. E o produto é c sobre a. Né, a multiplicação deles, né? O c é 4, o a é 2, então o produto dá 2. Então, mesmo sem conhecer as raízes, não tenho a menor ideia quais são as raízes, gente. Não tenho a menor ideia. Tá? Mas não tenho a menor ideia. Mesmo assim, eu juro pra você que a soma das raízes é 3,5 ou 7 dividido por 2, né? E o produto é 2. O produto delas é 2. Mesmo sem conhecer as raízes. Bacana, tá? E isso salva a gente várias vezes. Salva a gente várias vezes aí. Bacana? Beleza, galera? Bom, então, beleza? Próximo, próximo, próximo bloco a gente continua. Próximo bloco. Valeu, valeu. Beijão do gordão! Valeu. Beijão do gordão!